O Brasil que era virado cruzamento, olha o gol! A Arza Média deu muita sorte no lance. Cabeçada queima-roupa, Paulo Nunes. Que cruzamento, que defesa espetáculo! Beleza, né? Lá veio o Brasil no toque de bola, o cruzamento, o toque de cabeça! Quase gol de Pepe de cabeça, segunda chance! Uma tocada aqui pro Michael. Tem lançamento, bola longa, beleza de bola é pro Pepe! Defendeu a Arza Média! Pra você, olha aí a velocidade! Não pode, volta a quitar, o remate que termina quitando, a mano cambiada Marino Arza Média! Lá havia pegado de fora de cara! Vamos Marino, Ammerfond, vai rematar, disparo! Marino Arza Média! Llega hasta o quinto penal a volar! Mano na cintura, Lobos, 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 saca tiro! Arza Média! Tapou o arquero paraguayo Diego! E lhe dá vida novamente a la selección paraguaya! Retta, el remate! Tapou novamente Arza Média! Tapou novamente Arza Média Diego! Atida, Vargas Média! E olha aí, dáéquно novamente em paso para Castellhãres de volta! Y era Romero! Anticipou muito bem Arza Média! Com os puntos! É! Tem bakın! O grito para Rivas, que ganha por Rivas, entra a laira. O grito para Rivas, que ganha por Rivas, entra a laira. O grito para 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 Rivas. O grito para Rivas, entra a laira. 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 O grito para Rivas, entra a laira.